O Domingão do Faustão destaca o dia em que você nasceu E hoje, homenageando o maior gênio do humor do Brasil Chico Alívio Tem mais, tem duas mulheres agora pra falar do Chico Agora não, até agora foi muito nojinho, mas vamos ver o que elas vão falar O Chico foi casado cinco vezes O meu número é o quatro, eu fui a quarta mulher dele Eu fui rendida pela Zélia e rendi a Alcione, né Alcione? É que por minha vez rendi a Rose que rendeu a Nancy O Chico foi pra mim um marido maravilhoso De uma convivência muito delicada, muito presente, apesar de trabalhar muito Um pai muito presente também, muito legal pro meu filho Eu tenho muito orgulho que meu filho seja filho dele Eu acho que essas três palavras, simplicidade, hábitos, generosidade e envolver Né? São... e bem chicos, Chico Anísio Chico, eu só tenho que te agradecer, porque de você veio o melhor presente que um ser humano pode dar pro outro Que é o nosso filho Cícero Eu te agradeço e te mando um beijo muito grande Eu espero que você seja sempre muito feliz, com muito sucesso na tua vida profissional E obrigada por todos os momentos pelos quais a gente passou juntos, né? Principalmente os alegres, os felizes, mas os outros também Que fez com que a gente crescesse, que se tornasse um ser humano melhor Mais compreensível, mais tolerante com o outro Um beijo grande por você, todo o meu carinho E nessa flor, a tua flor é pretileta, simboliza, toda a minha gratidão, meu carinho por você Obrigada Olá, Renan, olá aí, ex-mulher Pela primeira vez nesse programa, ex-mulher e falando bem Claro, mas eu me dou muito bem com todas elas E sou gratíssimo a elas A Regina é uma das minhas melhores amigas A Alcione é a pessoa que me leva ao Frei Luiz Eu sempre vou ao Frei Luiz, sempre que eu posso, a Alcione é que me leva A Regina é uma mãe admirável, ela vive em função do Cícero Vive em função dele, somente pra ele A Alcione agora tá fazendo uma faculdade, uma faculdade de turismo Que é uma coisa maravilhosa